A incorporação das mulheres como pessoas iguais e diferentes é indispensável. Agora, a meu ver, acho que há outras formas, sem serem as formas sociopolíticas de reivindicação. Portanto, a palavra, para mim, não aplicaria. Tal como é só não para dizer, mas também não gosto da palavra democracia relativamente à Igreja. Eu acho que há outra, não sei, é uma coisa de... não é por a democracia estar errada no político, isso é tão má como é. Mas acho que é de outra ordem o que se tem de fazer, é de outra ordem, é da ordem dos espíritos. Não sei se devemos falar. Mas, e aí, tu disseste, portanto, é que a fraternidade é muito mais que a democracia. Exato. Quero-te dizer, e o ser fraterno há em mim a vida. A repentar estaria, mas não, quero dizer, o problema é que... e nós dizemos sempre, irmãos... Posso contar a história de irmãos? Um segundo ou um segundo? Só um segundo. Havia um padre que na Igreja dizia sempre, meus irmãos, meus irmãos, eu rávato... E alguns quer dizer, irmãos, a gente vai-lhe tirar a tosse. E então, o padre era novo lá na paróquia e eles foram pela casa do padre, logo a seguir à missa, o padre tinha outra missa a seguir, e passaram e foram lá à empregada e disseram, olha, nós tivemos com o nosso irmão da Igreja, mas vimos, temos de ir embora e vimos comer no almoço. Ah, não é? Não é assim para mim? Ah, não, não, dá-lhe para os dois. Eles, almoçaram, quando chegou o parque para almoçar ainda não havia almoço, estava atrasado. Ele perguntou, ah, estiveram aqui os teus irmãos? Irmãos, no domingo seguinte o padre disse, irmãos, meus irmãos, mas quem não vai comer a sua casa? Talvez seja podente manter esse princípio, não vai faltar na casa de alguém ser saltada por uma liberdade. Mas, não, continuando, o que eu penso é que isso é fundamental e que teríamos que pensar a nível diferente de grupos, de paróquias, das possibilidades de grupos que existem, como é que se pode ir, por um ponto, coisas diferentes, coisas positivas. Por exemplo, eu acho que seria muito interessante, e acho que há partes que aceitem disso, que as mulheres fizessem, algumas mulheres fizessem um em dias nas igrejas. O padre convidava uma pessoa que se preparou muito evidentemente, e pode falar que é convidar uma mulher só por ser mulher, é convidar uma pessoa que se preparou para poder fazer um em dia. Eu já fiz um em dias em masjamos, isto foi em 75. Em 1975, o padre estava tão bem coitado, sem saber o que é que havia, o que é que havia nos orientado da igreja, que deixaram que alguns dos menores falassem, eu fiz um em dias. estava contentíssimo o povo o futuro porque nunca tinham visto uma mulher em cima do altar e dizer a falar mais da gente portanto, eu acho que há a possibilidade de ir propondo essas coisas, de propor uma ação que seja orientada pelas mulheres há muitas mulheres com raquíssima preparação, que podiam fazer isso, isso era se for propondo isso acho que é um caminho que vai mais para cima e acho que este Papa, eu acho que não pode fazer mais o que está a fazer, e em relação a esta questão penso que ele não irá talvez arriscar mais um tal cisma, porque ainda outro dia já não sei o que, mas um Papa dizia que já sim, foi o Alberto o assessor hoje dizer, era um cisma, era um cisma isto é tão forte que era um cisma e no Caio Lula também dizia a mesma coisa, isto é um cisma seria um cisma, portanto ele não vai arriscar e faz muitíssimo bem agora, contém-nos a nós mulheres e homens ir a fazer sempre e com passos que são abertos temos aqui o número 1 em Portugal ao nosso lado mas há mais ou menos dois ou três não há muitos que eu saiba mas uma ou dois ou três idade vamos com esses vamos com vocês Obrigado.